Olha, pra mim é muito simples. Precisa confiar no seu filho, senhor. Ken é o mais preparado entre nós. Pra mim, de todos nós, ele seria o melhor Ranger. Talvez eu esteja sendo superprotetor. Agora me deem licença. Ken, o seu pai só quer o que é melhor pra você. Pois é, eu sei. Tem que dizer como se sente. Fazer com que ele entenda como é importante pra você. Ele é o porquinho da Índia mais sensato que eu já conheci. Fala com ele. Tá bom. Mas se ele não me ouvir, fica um mês sem limpar a gaiola dele. Detestamos interromper esse lindo momento. Mas viemos aqui pra destruir vocês. Acha que fui mal? Não importa. Ataca! Se manda, otário. Já ouviu falar em cidades estranhas, mas isso aí é demais. Um bando de palhaços. Vão morfar ou vão ter que implorar? Você pediu. Transtus! 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 Força da Terra! Ah! Água! Força do trovão Prontos, atacar Kent, foge Nem vem, eu posso ajudar Agora, vamos à treinagem O que ele está fazendo com a gente? Aguenta firme Não consigo Isso tem pasta Vocês estão um pouco pálidos Maquiagem vai bem, tem cores que combinam bem com a pele de vocês Clara, cala a boca Foi um prazer fazer negócio com vocês, reis espalhidos Vocês estão bem? Eu estou sentindo como se eu tivesse feito 45 minutos de trilha nutricional É melhor voltarmos para a base O cara nos deu uma surra O que aconteceu? Meditrópolis drenou a energia Ranger de todos vocês Se saírem e lutarem novamente Há uma boa chance de não voltarem É tão sério? A situação é grave Temos que achar uma forma de recuperar seus poderes Gente, olha lá Muito bem, vamos nessa Você mal se aguenta em pé, Shane Não vou ficar sentado aqui com aquele monstro em água solta Nem eu Tá bem, então vou ajustar os morfadores para dar a vocês um aumento temporário de energia Isso não vai durar Agora vão me dar livres poderes, Rangers, para sempre Sinto muito, estamos aqui para anelar o seu plano Espera aí, isso é mesmo É o começo de vocês, é mesmo Ah, que droga Jane, responda Você tem que poupar a sua energia Falar é fácil, quero ver fazer Me desvave isso Vou pegar minha bola e ir para casa É o que você pensa